Ajeita Aplausos 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 Meu querido Pela boa Dá um bocadinho aí Preciso de alguma coisa? Eu só preciso avisar que o... Dá um centímetro de cair o tripeque Aplausos 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 Corrigiu Aplausos 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 Boa, 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 boa! 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 Boa, boa! Boa, boa, boa! Boa, boa, boa! Boa, boa, boa! Boa, boa! Boa, boa, boa! Boa, boa! Boa, 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 boa! Boa, boa, boa! Boa, 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 boa, boa! Boa, 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 boa! Boa, 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 boa! Boa, 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 boa! Boa, 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 boa!